Pessoal, vamos lá, vamos para a Bíblia, Daniel 9, 15, na verdade, aqui lembra que Daniel está fazendo a oração, hoje é o terceiro culto que a gente está falando sobre a oração, pregando nela, não é nem um estudo teológico, é uma pregação nessa passagem bíblica, nesse capítulo, é que Daniel continua na oração dele, já próximo a concluir, ele diz assim, na oração, na verdade, verso 15, na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente, até aqui, preste atenção pessoal, até aqui você viu já, você percebeu, que Daniel vem confessando o pecado dele e do povo, ele vem reconhecendo que pecou, ele vem reconhecendo que eles estão sofrendo, porque eles estão sofrendo lá na Babilônia, o povo está sofrendo, Daniel está sofrendo num certo sentido, por saudade da terra, por saudade da nação, o povo está sofrendo lá, independente de qual seja o sofrimento, e ele está confessando o pecado do povo, estão entendendo, reconhecendo, que estão naquele sofrimento, caíram nas mãos do inimigo, exatamente porque pecaram contra Deus, e Deus fez isso irmãos, para disciplinar o seu povo, porque o Deus é um Deus que disciplina, Deus é um Deus, é pai, é um Deus que corrige e disciplina, e Daniel vem confessando o pecado do povo, reconhecendo a misericórdia de Deus, que só a misericórdia de Deus quem pode perdoar, porque o povo não é digno, isso é importante, para você, tem gente que vai pecar, e vai tentar justificar o pecado para Deus, tem gente que peca e diz, não Senhor, eu saí com aquela mulher porque ela me seduziu, o Senhor sabe, ninguém pede perdão a Deus assim, meu Senhor, pequei, pequei, erramos, e por isso estamos sendo castigados, disciplinados, corrigidos, lembra que o castigo, o termo castigo para nós aqui, não se refere propriamente a condenação, tá, nem sempre se refere a isso, o termo castigo, se referir a correção, a disciplina, tá, e no verso 16, ó Senhor, agora ele vai clamar, ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira, e o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo, ó próprio, quer dizer vergonha, né, para todos os que estão em redor de nós, olha Daniel agora, virando a chave na oração, vamos usar esse termo, né, é, virando aqui o momento na oração, até então ele reconhecia o pecado, né, Senhor, nós somos pecadores, estamos aqui pagando o preço por isso, mas Senhor, tem misericórdia de nós, agora ele começa a clamar a Deus, a implorar o perdão, a suplicar o perdão de Deus, sim, e aí no verso 17, diz, né, ele clama a Deus, implora a Deus, aí no 17 ele continua, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor, interessante o que Daniel pede, olha o clamor dele irmão, olha Daniel implorando, suplicando a Deus, pedindo compaixão, pedindo misericórdia, e pedindo para Deus fazer isso, para Deus inclinar os ouvidos, né, para Deus ouvir a oração, ouvir a súplica, porque Daniel está orando irmão, não é uma oração formal, aquela oração tipo uma reza do Pai Nosso, né, aquela oração tipo a oração ensaiada que as igrejas fazem, né, a oração das igrejas é, repita comigo, digo, né, Senhor faz isso, aquilo outro, e sai, e sai, e sai, não, Daniel não está fazendo essa oração mecânica, Daniel está fazendo uma oração irmão, rasgando o coração, ele está suplicando, está implorando, tá, porque como eu tenho dito aos irmãos insistentemente, essa é a oração que Deus ouve, essa é a oração que Deus atende, a oração quando é feita com um coração sincero, e não apenas com palavras jogadas, porque eu aprendi, né, não, estou orando desse jeito aqui, porque eu aprendi, tem igreja que fala, mão, para sete, não sei quanto dia orando, orando o Pai Nosso, oro, não sei quanto dia orando o Salmo 91, igrejas evangélicas fazem isso, aí o cara lê o Pai Nosso hoje, em forma de oração, amanhã lê de novo, depois lê de novo, isso vai resolver o quê? se não está saindo do coração, está só uma coisa ensaiada, não vai resolver isso, Deus não está nem aí para esse tipo de oração, olha a humildade de Daniel, não obstante, é importante falar isso, a função que Daniel estava exercendo, importante lá, no reinado, Daniel estava exercendo uma, 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 uma posição de liderança política, irmão, olha que coisa interessante isso, Daniel estava exercendo uma posição de liderança política, um dos principais líderes políticos do governo Caldeu, é, um dos principais representantes, os líderes políticos babilônicos passaram a confiar em Daniel, é, os políticos babilônicos, políticos persas, medos persas, começaram a confiar em Daniel, começaram a colocar Daniel em posições mais altas, é, é, colocando ele em um cargo superior a outros comandos, tanto é que o pessoal tentava armar a armadilha para Daniel, para tentar fazer ele perder a posição que ele tinha ganho, é, e aí Daniel, não, um político importantíssimo, fazendo o quê? ele podia ter se acomodado, não, eu estou numa boa, o povo está aí, tudo bem, o povo realmente está só, meu irmão, estou numa boa, eu tenho a minha casa própria, porque Daniel estava nessa situação, eu sou um líder importante, eu tenho um dinheiro, eu como bem, eu moro bem, eu vou me preocupar com o quê? mas Daniel, irmão, não estava preocupado com essas coisas, Daniel não estava preocupado, se ele era um político importante, se ele morava bem, se ele comia bem, se ele vestia bem, porque tudo isso ele tinha de fato, mas Daniel estava preocupado, irmão, era com a espiritualidade, dele e do povo, Daniel estava preocupado, irmãos, era na sua comunhão com Deus, era isso que ele estava, porque verdadeiramente, irmãos, é bom, ter determinadas, é bom ter determinados bens terrenos, ter um carro para andar, uma casa boa para morar, não é bom ter? eu acredito que seja bom, eu pelo menos no meu entender é bom, e eu gostaria de ter essas coisas, mas, mas, você ter essas coisas para usufruir, para ter, para viver, para usufruir, mas o coração dele não estava ali, que é assim que o crente lida com as coisas materiais, ele tem, ele possui, ele usufrui, ele pega do que ele tem, além dele usufruir, ele serve a outras pessoas, ajuda pessoas, ajuda parentes, ajuda família, ajuda irmãos, porque o coração dele não está ali, ele sabe que aquilo é transitório, é passageiro, para Daniel, meu irmão, ele ia gostar muito mais, se naquele momento, Deus virasse o cativeiro, e ele voltasse para a terra dele, para poder adorar a Deus, lá no templo, você sabe que antigamente o povo tinha essa adoração presa, lá no templo de Salomão, para Daniel, mesmo que ele voltasse para Jerusalém, e fosse ficar lá pobre, mas estando na terra dele, podendo cultuar a Deus, para ele estar satisfeito, mais satisfeito do que ele estava na Babilônia, me diga meu irmão, quem, quem, ia estar em uma terra estrangeira, mesmo que foi contra a sua própria vontade, Daniel foi levado como um prisioneiro, mas quem ia estar no exterior, morando bem, vivendo bem, em uma posição privilegiada, política e financeira, e orando a Deus para voltar para a terrinha natal dele, para viver uma vida mais simples, só para poder ter o prazer de cultuar a Deus livremente, aí você observa que de fato esse homem estava preocupado realmente irmão, com a espiritualidade, que é o que a igreja de hoje menos tem se preocupado, com a espiritualidade, muita gente vai para as igrejas para os cultos, hoje é o quê? Hoje eu vou buscar a minha vitória, eu não vim aqui para buscar a minha vitória não, você veio aqui para buscar a sua vitória irmão? Você está no lugar errado, ou alguém tem alguma vitória para dar para alguém aí irmão? Eu não tenho vitória nenhuma para lhe dar meu irmão, eu não vim aqui buscar a vitória, eu não vim aqui buscar a minha bênção, eu vim aqui para cultuar e adorar o Deus que dá a vitória, e o Deus que abençoa, minha vitória e minha bênção Ele me dá todo dia, graças a Deus, independente de eu estar aqui embaixo desse galpão velho, ou em qualquer lugar, mas o povo hoje vai, hoje eu vou lá, venha fazer a campanha da unção, do óleo, da riqueza, eu vi pastor fazendo essa campanha, o povo vai nas igrejas hoje irmão, com o intuito de ir buscar alguma coisa, é ou não é isso? Tem gente que sai de outra cidade, para ir para um culto noutra cidade, porque o pastor daquela igreja, que é noutra cidade, diz quem viesse e fizesse sacrifício maior, que ia receber a bênção e a vitória, e Deus ia mudar a vida deles, aí o povo sai daqui, sai dali, sai da colar, vão de madrugada, vão não sei o quê, qualquer hora da noite, vão em jejum, vão com fome, vão não sei o quê mais, vão a pé, quem não tem dinheiro, vão a pé sem dinheiro, achando que está fazendo aquilo ali, quando chega lá no culto, vai voltar para casa recebendo uma bênção, não vai! E não é esse o propósito da igreja, não é esse o propósito sair de casa e vir para cá, já passou a semana inteira lutando pelas tuas coisas materiais, e creio eu também, que vivendo para a glória de Deus, há um pequeno momento que nós tiramos aqui para adorar ao nosso Senhor, era isso que Daniel queria irmão, poder estar aqui como nós reunidos, dez pessoas, vinte pessoas, cinquenta pessoas, cem pessoas, cultuando a Deus, e Daniel está pouco se lixando, quem é que iria orar em uma posição que Daniel estava? Meu irmão, muitos de nós, na posição que Daniel estava, bem financeiramente, um político renomado, meu irmão, bem estruturado, rico, quem ia estar orando, muitos de nós iam morrer espiritualmente, e muitos de nós iam estar nem preocupados em nada com Deus, essa era a verdade, essa era a verdade, e Daniel está ali pedindo, pedindo misericórdia, perdão, suplicando, aí no verso 18, inclina ó Deus, Deus meu né, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha, para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nós a nossa, olha que coisa, até parei aqui, até parei, meu Deus que coisa linda, eu vou começar de novo, verso 17, 18, inclina ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha, para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, presta atenção agora nessa parte, porque não lançamos as nossas súplicas perante ti, fiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias, olha que coisa linda, Daniel pediu, Senhor escuta, Senhor ouve, Senhor ouve, agora observe que Daniel está sempre falando, Senhor, olha por nós e por amor a ti mesmo, Daniel não pediu por amor a eles não, olha por amor a nós não, olha por amor a ti, por amor ao teu nome, por quê? Porque aquele povo carregava o nome do Senhor, aonde as pessoas olhavam para um caldeu, olha ali, o povo do Deus fulano, olhava para um babilônico, olha ali o povo do Deus fulano, olhava para um assílio, olha ali o povo do Deus cicrano, quando olha rapaz real, dizia, olha ali o povo do Senhor, olha ali o povo do Deus invisível, o povo do Senhor, aquele povo era reconhecido irmão, cada povo era reconhecido pelo seu Deus, então quando Daniel diz, Senhor, olha para nós por amor do teu nome, por quê? Porque quando as pessoas olham para nós, e a nossa desolação, o teu nome é envergonhado, mas olha para nós por amor do teu nome, nos restaura, para que o povo possa olhar para nós, e ver que nós somos um povo abençoado, e exaltar o teu nome, e observou também, que Daniel está sempre citando Jerusalém, olha por amor a tua cidade, por amor Jerusalém, por amor teu santo monte, exatamente por causa do templo, que é o santuário de Deus, aí Daniel sempre pedia por essas coisas, aí aqui ele diz assim, nós não estamos irmão, presta atenção nisso aqui, vai ser importante para você entender, Senhor, nós não estamos lançando sobre ti, essa súplica que eu estou fazendo, implorando para o Senhor mudar a sorte, para o Senhor mudar o cativeiro, para o Senhor nos restaurar, para o Senhor nos dar vitória, eu estou implorando isso aqui, mas eu não estou fazendo isso Senhor, confiando em minha bondade, foi isso que Daniel disse, eu não estou clamando o teu favor, confiando em algo bom em mim Senhor, mas eu estou confiando na tua misericórdia, porque em mim não tem nada bom, olha que coisa linda irmão, eu olho e vejo um líder religioso, dizer, ai eu dei o dízimo, dei não sei quanto, dei não sei quanto, vira a fogueira santa, agora coloca Deus na parede, Senhor eu dei, o Senhor prometeu, aí ele não foi pregar, o Edir Macedo foi pregar, dizer, se Deus transformou a água em vinho, ele tem a obrigação, de fazer um milagre na sua vida, porque Deus transformou a água em vinho, um milagre que não tinha a mínima necessidade, que não serviu praticamente para nada, e você está com doença, está com enfermo, está liso, está não sei o que mais, passando problema, então Deus tem a obrigação, de fazer um milagre na sua vida, agora olha para a oração de Daniel, Daniel podia chegar lá, Senhor nós somos dizimistas, Senhor nós somos ofertantes, Senhor lembra, quantas ofertas alçadas eu fiz, Senhor lembra, quantos, quantas ofertas, voluntárias eu fiz, Senhor lembra, que todos os anos eu estava meu dízimo, doendo, comendo, hortelando, que o fruto da terra produzia, lembra Senhor, do que nós fizemos, Daniel disse, Senhor, eu não posso te pedir, essa bênção, baseado, em alguma coisa boa, que eu fiz, porque por mais, que eu tenha dado o dízimo, na época dele lá, né, lógico, por mais, que eu tenha dado o dízimo, por mais, que eu tenha dado a oferta alçada, por mais, que eu tenha feito o sacrifício, por mais, que eu tenha ajudado o ofa, a viúva, o estrangeiro, por mais, que eu tenha acudido o povo necessitado, eu sei que ainda assim, eu não mereço nada de ti, eu não estou pedindo o Senhor a ti, porque eu mereço algo que eu sei que eu não mereço, eu estou pedindo porque eu sei que tu és misericordioso, porque a tua misericórdia abunda, superabunda, onde abundou o pecado, é assim que tem que ser feito pessoal, Daniel pede a Deus Senhor, leva isso como um princípio para você, você nunca, absolutamente, você pode até, você pode até merecer alguma coisa do pastor Jadel, porque você fez alguma coisa para mim, você pode até merecer alguma coisa do Marcelo, porque você fez algum favor para ele, mas para Deus irmãos, pastor, mas eu vendi meu carro e dei, quem tinha te dado aquele carro? Não era Deus? Como é que você vai dizer que vendeu o seu carro e deu não sei o quê? Irmão, nada que você possa, não pastor, eu vou dar a minha vida, quem vai dar a tua vida? Eu vou dar a minha vida, eu vou derramar o meu sangue para Deus, quem foi que te deu a vida, quem vai dar o sangue foi Ele? Você não está dando nada para Ele, nós não temos nada que nós possamos dar para Ele, fazer para Ele, nós nunca vamos ser merecedores de Deus, nós nunca vamos conseguir barganhar com Deus, o que é que é barganhar? dar algo para Deus, esperando alguma coisa de troca, olha assim, eu vou te dar 10%, o senhor tem que me dar 100%, viu? nunca, nós não merecemos, sabe quando é que Deus vai começar a fazer algumas coisas, essas coisas na tua vida? Quando você reconhecer que você não merece, quando você reconhecer que você não merece, difunda o seu coração, você não merece, reconheça isso, Daniel disse, eu não estou baseando, essa oração na minha justiça, eu não sou justo, estou baseando essa oração, na tua misericórdia, sabe irmão, nas antiguidades, não sei se vocês gostam de assistir, porque é o meu filme favorito, me perdoe os irmãos, se você se escandalizar, é aqueles filmes, de batalhas medievais, que o cara pega a espada, e rola a cabeça do camarada, essas aí, é o filme que eu gosto, batalhas medievais, tempo dos reis, tempo de reis, batalhas, exércitos, revoluções, é, tem muitos filmes assim, e eu, sabe, eu observo esses filmes, eu assisto, eu faço como entretenimento, mas também, sempre olhando alguma coisa ali, para aprender alguma coisa, interessante, eu vejo sempre, tinham reis bons, e reis maus, tinha um reis, que a pessoa chegava lá diante dele, e suplicava, implorava, a Deus, a reis aliás, Deus irmãos, lembra disso, Deus, Ele é rei, Senhor dos senhores, quando você for chegar diante dele, Ele é rei, Senhor, Todo-Poderoso, e Ele é teu pai, por isso Jesus disse, qual de vocês, sendo maus, porque todos nós somos maus, dá boa coisa para os filhos de vocês, todos vocês, quanto mais Deus é bom, não vai, atender a oração do seu povo, conforme a vontade dele, claro que vai, vai, e você tem que chegar para Deus irmão, não é, como eu disse, não é com medo, disse semana atrasada, não é com medo, é com temor, reverência, como chega diante do pai, e mesmo sabendo que não merece, mas confiado na misericórdia do seu pai, que você sabe que Ele é misericordioso, está bom? Ouve Senhor, verso 19, ouve Senhor, olha aí irmão, ó Senhor, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, e age-lhe, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, são chamados pelo teu nome, ó Senhor, age, ó Senhor, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, ouve, age, não tarda mais Senhor, vem agir por amor de ti mesmo, essa oração Daniel, aí Daniel, irmãos, preste atenção aqui, Daniel estava aí nessa oração, numa boa, orando, clamando, suplicando, igual você pode fazer lá no seu quarto, e Daniel estava lá orando, de repente, olha o que é que ele diz, ele interrompeu a oração aqui, ele diz assim, falava eu ainda, no verso 20, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançava a minha súplica, perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava eu, digo, falava ainda na oração, ou seja, ainda estava orando, quando, o, o homem, né, o varão, o homem Gabriel, porque Gabriel é um anjo, né, em formato de um homem, exatamente de um homem, você sabe que a Bíblia mostra anjos, de várias, várias aparências, né, até disse que uma vez, que eu trazia esse estudo, nunca trouxe, várias aparências, anjos com asas, asas com olhos, anjos, anjos, quando falam barulho terrível, outro anjo, com a aparência de um relâmpago, uma luz brilhando, e Gabriel não, Gabriel parecia simplesmente, realmente, com um homem, né, e ele disse, falava eu ainda, na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado, na minha visão, no princípio, veio rapidamente voando, tocou-me, a hora do sacrifício da tarde, às três horas da tarde, ele queria me instruir, falou comigo e disse, Daniel, agora eu saí, para te fazer entender o sentido, olha só o 23, nós vamos encerrar aqui, no princípio da tua súplica, saiu a ordem, oh meu Deus, coisa linda, olha isso aqui de novo, no princípio da tua súplica, saiu a ordem, ordem de onde? do céu, de Deus, no princípio da tua súplica, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque, és muito amado, considera pois as coisas, e entende a visão, pronto, aqui nós encerra, ou seja, Daniel orou, 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 derramou o coração, foi sincero, reconheceu o erro, implorou a misericórdia de Deus, de verdade, de todo o coração, não era com hipocrisia, e ele disse, de repente, enquanto eu estava orando, veio aquele varão Gabriel, voando rapidamente, me tocou, às três da tarde, disse Gabriel, quando você começou a orar, a ordem saiu, Deus disse, vai lá, leva a resposta para o meu servo, uhul, glória a Deus, Daniel orando, lá na terra, e Deus lá no céu, ouvindo, ô Gabriel, vem cá, vai lá, revela para ele, o mistério, aí o anjo veio, ainda disse, Gabriel, tocou nele o Gabriel, opa, ele tocou nele, disse, olha, quando você começou a orar, porque Daniel não ia saber, que tinha sido assim, né, olha, quando você começou a orar, pouco tempo atrás, a ordem já saiu, eu vim aqui exatamente, para trazer a resposta, amém? Então, é isso que a nação precisa, eu comecei essa mensagem, há três semanas atrás, hoje é a terceira semana, que nós estamos concluindo, essa mensagem, é isso que as nações precisam, o Brasil precisa, tá, que o mundo precisa, que nós, a igreja precisa, mãos, reconhecer, que não somos merecedores, reconhecer, que somos pecadores, somos falhos, que precisamos da misericórdia de Deus, mas não merecemos, e buscar a Deus como todos nós, é isso que os políticos precisam, é isso que os governos precisam, é isso que as autoridades precisam, é isso que o povo precisa, o povo fica, colocando sua esperança, em cima de políticos, ai, porque o melhor político, é este, o melhor político, é aquele, tá, colocando a esperança, passa quatro anos, é, colocando a esperança dele, naquela, em cima daqueles políticos, Daniel, como Davi, eu levo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor, fez o céu e a terra, então, confesse seus pecados, suplica a Deus misericórdia, reconheça que você não merece, e adore a Ele, independente do que Ele fizer, o que Ele fez, e a resposta, essa mensagem irmão, eu creio, que já é uma resposta de Deus, eu não sou o anjo Gabriel, mas, essa mensagem, é, Deus, nos enviou para trazer ela, exatamente como resposta, para você que tem orado, então, continue orando, e buscando, confessando, que certamente a resposta vai vir, e, você tem dúvida ainda, que Deus está ouvindo lá? Daniel estava no quarto dele, trancado, dentro de quatro paredes, e o anjo disse, olha, a ordem saiu, na hora que você começou a orar, Deus está contemplando, está vendo, tudo, então, fale com Ele, com sinceridade, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé,